I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready, I wish I could, I made it stop, the first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Now we are going to see the beach called Queens Park, a beach that is near the school. I'm here with my sister, Barbara, and I'm here with Carla, who is from Chile. From Chile. Where we are going through the Queens Park, there are many universities, many students, and there are many buildings that I believe are the most universities. Today we are going to see the aquarium here in Toronto, because it's raining, so it's the only beach that we can do, that is closed, right? And maybe the CN Tower is better at the time, because I want to see the view from there, right? So, the time has to be good. So, let's go. My hair is bad, because I don't know what happens, but the water here in Toronto... I don't know, I'm going to leave my hair a lot. Everything is dry, right, Barbara? We were going to do some cosmetics, to see if I can recover my hair. Because, oh my God, my problem is the hair to be dry and the hair to be dry. And the hair to be dry, super dry. Like, I wanted to change here, right? But it's okay. So, let's see how it is now. Let's see how it is. It's the aquarium. I think there will be some baseball game here today, because it's really full of people here. It's all of uniform. There's a lot of people with children walking to the stadium, that I believe that they're here by the way. I'm still lost, so I'll be located here with you. E é tudo fechado aqui Eu acho que por conta de ser um país Bem frio no inverno Então a gente vai tomar chuva Que ótimo isso Tem passarela Acabei de descobrir Que o Roger Sentry é aqui Então por isso que está a galera Toda indo para o jogo Ali embaixo já Nossa gente, que lindo Tchau Lindo por conta daquela parte Que é em cima Que você passa na esteira Então valeu a pena A gente pagou o City Pass Que custa 72 dólares Mais as taxas Aí deu 81,35 Vírgula não, ponto Porque é dólar E aí você pode ir curtir Cinco atrações Então a primeira que a gente veio Foi o aquário A gente pode ir na Sunny Tower Na Casa Loma No museu O que mais a gente pode ir? Sunny Tower Aquário Casa Loma Museu Zoológico Cinco E aí pode substituir também Pelo Museu da Ciência Você troca Acho que é o zoológico Pelo Museu da Ciência Uma coisa assim Olha esse peixe esquisito Ai que demais Olha Que peixe de pontas Olha 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 A gente sentou aqui fora Em frente à Sunny Tower Aí de repente Minha irmã falou assim Ah Olha pra cima Pra você entender O que tá acontecendo Olha só Eu vou ver se eu consigo mostrar em vídeo pra vocês A sensação de que ela tá caindo na nossa cabeça Olha 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 isso Olha só Olha só Olha só Tá caindo em cima da gente Estamos entrando na Sunny Tower A gente teve que passar por um detector de metais E igual aeroporto, sabe? Deixar celular na bandejinha, tudo Como a gente tem a gente tem esse speedpass A gente não precisa pegar fila pra comprar na bilheteria A gente já passa bem mais rápido E na hora que tá subindo o elevador entamba um pouco o tímpano Mas nada muito associador não Agora vamos ver a vista Uou É muito alto É muito bonitinho Agora a gente vai pro outro lado da torre pra ver o lago Ontario Que eu não conheço ainda de perto, né? Então eu vou conhecer de cima Ali, ó Fica o aeroporto Aqui embaixo tem o estágio Um pedacinho dele, ó Tá rolando jogo Inclusive, agora Ali, né? Tem o porto E balsa pra quem quer Acho que pra bilhas, né? Que tem aqui em Toronto Que eu ainda não fui Mas eu quero muito ir Aqui tem o vidro Que eu vou fazer pelo chão Vamos ver Então tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Oh, meu Deus Vamos lá Depois de um dia exaustivo A gente arrumou o porto Eu pensei da onde Pra vir no shopping A gente veio no Eaton Center Pra Bárbara comprar o iPad dela Só que a gente esqueceu Que é a semana de lançamento do iPhone 7 E a Apple tá lotada E a Apple tá lotada E a Apple tá lotada E a Apple tá lotada